Um abraço, Beto, o pessoal que está acompanhando o RTV, as suas notícias, como é que foi o Natal? Tranquilo? Vida que segue, final de semana de ano novo, de muita paz e a gente com muita informação aqui no RTV. O Eder está com os dois pés no Criciúma Esporte Clube, Beto. Notícia importante, imagina só, o técnico Cláudio Tenkat pedir reforços para a direção do Criciúma, para o Alex Brasil, para o Vilmar Guedes e a contratação de um dos atacantes é o Eder. Realmente espetacular, o cara tem identidade, tem história com o Criciúma, é um grande jogador, tem profissionalismo, ou seja, o Eder vai ser muito útil, sim senhor, ao Criciúma na temporada de 2023. A ansiedade agora é pelo anúncio oficial, que deve ocorrer aí nos próximos dias, porque o Tigre não vai se submeter apenas a uma postagem no seu site, mas uma forma também de elaboração de vídeo, um marketing mais ampliado, para ter uma divulgação ainda maior em relação à contratação do Eder. Então essa situação envolvendo o Criciúma Esporte Clube, o Aloysio deu uma esfriada, tem a multa recisória para contratar esse jogador, falamos ao meio-dia no Esporte Show, mas eu ainda acredito que o Vilmar Guedes pode conversar, tentar negociar, Criciúma não paga a multa, mas uma outra forma de contar com o Aloysio, que seria também um grande reforço para a temporada de 2023. Semana de férias, de folga para os jogadores, é claro que estão trabalhando a parte física, mas acima de tudo o Tigre segue pelo menos planejado, focado, seguindo tudo a risco que foi colocado no papel para a temporada de 2023. Reapresentação dia 3 de janeiro, e é claro que a gente vai contando tudo para você aqui na RTV.